Tá bom, tá bom, tá bom, amor, tá bom, tá bom. Desculpa, amor, mas não tá pegando mais a nossa moto, parou de repente. Amor, mas você sabe que em breve você vai ter uma melhor, né? Você sempre sonha no alto. Olha só, vamos pra casa e é melhor o que a gente faz. E o seu curso? Outro dia, não tem importância. Claro que tem importância. Por favor, vamos pra casa. Não, mas eu vou dar um giro, ela vai pegar, Bici? Não, ela não vai pegar, eu já tô vendo o seu esforço. Vai, vai pegar. Amor, você já fez o que você podia fazer, tudo bem, vamos pra casa. Mas e o seu curso, Geise? É muito importante, você precisa fazer. É importante. Mas você vai ter outra vaga daqui a um mês. Não tem problema. Queria dar uma vida melhor, sabia? Queria mesmo. Você vai me dar uma vida melhor. Nós vamos conseguir juntos. Me perdoa, amor. Perdoa. Para com isso, por favor. Se tiver essa moto nova, não era assim. Olha só, a gente vai lutar juntos, nós vamos conseguir. Espero que sim. Não precisa empurrar, não, amor. Deixa que eu empurro sozinho. Mas essa moto é muito pesada. Não, mas dá pra eu... Vem comando. Eita, pesuda. Vamos. 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 Amém. Amém. Jayce? Ah, Jayce sim. O que a gente tá fazendo aqui? Oi Jayce, como é que você é linda? Jayce, quem é você cara? Que pergunta, quem é você? Amor, quem é esse aí? Você conhece ele? Calma, calma, calma. Amor, esse é o Marcos, que é o meu primeiro nome. Amor? Ah, o Marcos, aquele ex-namorado que você falou, tá atraindo você com a sua melhor amiga né? É Marcos e é meu esposo. Poxa cara, situação. Que situação cara? O que é que tem? Você agora vai julgar ele pela aparência dele, é? Sim Jayce, ó. Você não era assim. Mas agora eu sou feliz com ele. Por que você mudou? Porque você me traiu. Ah, você prefere ele? Lógico. Ele sempre teve do meu lado pra tudo, sempre me apoiou. E você não cara, você apenas traiu ela né? Vai ser namorador de rua Jayce, olha. O que adianta você achar que tem dinheiro, que você me deu uma vida de luxo e depois me trair? Jayce, vamos comigo? Eu posso lhe dar uma vida melhor. Olha a situação desse cara. Carça rasgada, mão melada. Pra acabar essa moto funcionando, não tá? Não, ela parou cara. Vamos comigo? Eu posso lhe dar uma vida melhor. Mas eu gosto da vida que eu tenho. Desse jeito? Com esse cara aí? Parece morador de rua. O que é que tem ele? Não tem nada. Eu tenho. Tenho tudo. Carro, casa. Vamos comigo? Bora? Vamos? Jayce, você coloca na sua cabeça a situação daquele cara. Você não ama ele, eu acredito que você não ama ele. Você ama ele? Não. Por que você tá com ele? Ei, espera. Pra onde você vai? Amor. Ó, felizmente o que ele falou é a verdade. Ele tem um futuro pra te oferecer. Eu não tenho nada. Posso nem te levar num curso. Porque minha moto é velha. Quebrou. Entendo uma coisa. Eu te amo muito. E às vezes, temos que provar isso. E a prova do meu amor por você, é que eu quero te ver bem. Eu quero te ver feliz. Não importa seja comigo ou não. Só quero te ver bem. Pode ir com ele, gente. Você vai... Você vem comigo? Você vai... Puxa. Puxa. Jayce. Você... Escolheu a mim? Lógico. Afinal, quem ia levar a moto com você esse peso todo, né? Você não ia aguentar sozinho. Vamos? Mas amor... Ele tem um futuro pra você. Mas eu não amo ele. Eu amo você. Vamos. Mas eu ainda não acredito, sabia? Ah, deixei de conversa. Ainda temos que arrumar essa moto hoje. Verdade. É isso que você quer, né, Jayce? Olha só. Faça a sua vida, tá bom? Tchau. Tchau.